Caralho! Nossa! Tá de pro-play! Pantarinha, ministro, tá como? Esquece! Na teteguinha dele, mano! Pegamo! Pegamo! Opa! Não tem ninguém aqui, deitei! Caladinho, caladinho, galera! Estilo pro-play, ó! Mais uma! Não sabe por que a gente tá aqui, não! Ele não sabe! Infantaria! Ai, acho que estamos nos Estados Unidos hoje, hein! This is America! É? Perdão! Isso, vai tirando pra lá, vai tirando pra lá! Não tem ninguém aqui, não! Pois é, rapaziada! Aconteceu! Acabei de ser convocado pra guerra! Comunistas versus capitalistas! Nossa, eu não tô enxergando nada aqui dentro! Olha esse áudio, cara! Estourado! Eu vou modificar na edição aí, senão vocês vão ficar surdo, mano! Caralho! Caralho! O áudio completamente estourado! Mano, mas o jogo é maneirinho, tá? O jogo é... O jogo tá maneirinho! E isso aqui são players, tá? Nossa! Às vezes trava a HUD toda! Eu tô jogando a 40 FPS! Tava jogando agora o... Ace Force! A 120! Aí tu vem pra um jogo a 40! Porra! A diferença é brutal, filho! Brutal! E o que acontece, galera? Tamo aqui no Fire Front! Fire Front, ele é um FPS estilo Battlefield! Você tem o campo de batalha! Por enquanto só tem esse mapa, se eu não me engano! E ele é feito ali por uma pessoa só! Eu não... Eu acredito que... Pode ser que esse jogo não vá pra frente! Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso! Mais pra frente aí! Mas é um jogo maneiro e divertido! Tá cheio de player! Cheio de player! Por isso que o jogo dropa muito FPS! O jogo é extremamente pesado! Não baixa no seu celular pra testar! Porque eu baixei e meu celular chegou a reiniciar! Comigo jogando aqui! Eu tava jogando uma partidinha! Foi a segunda vez que eu tô tentando gravar o jogo! Chegou a reiniciar! Porém é um jogo divertido de campo de batalha! É uma equipe contra outra de dominação! Você tem ali tanque! Você tem helicóptero! Você tem outras paradinhas pra fazer no jogo! Mas eu achei o mapa meio morto! Tá? Um mapa meio sem vida! Sem muita coisa assim! Tá? Porém é um game interessantíssimo! Isso já me deixa hypado pro Delta Force! Olha os caras! Eles sempre tentam subir ali! Só que é difícil acertar! Não tem assistência de mira! O jogo lagado! A forma pra eu jogar! Foi entrar no servidor da... Singapura! Então eu tive que baixar uma VP! Tive que baixar uma VP! E conectar na Singapura! Pra conseguir jogar! Porque no servidor BR tava dando lá problema de conexão! E não tava entrando! Ele tá jogando a 40 FPS ontem! Eu tava a 60! Não sei o que aconteceu! Mané! Não sei o que aconteceu! Eu! Sinceramente! Não sei se... Pegamos! Que isso! Cara que me ame as costas! Eu não sei se... Hoje em dia a gente tem espaço pra esse tipo de produção independente! Pra mobile! Não sei mesmo! Não sei de verdade! As vezes os comandos aqui travam! Tá ligado? Tipo ele para de responder! Ou a tela... É... A tela para de responder ali! Tipo ele não mira! Você não consegue virar a câmera! As vezes acontece! Mas aqui é um teste de estresse real! Com jogadores reais! Por que? Tu jogar um jogo desse aqui! Offline é uma coisa! Jogar um jogo desse aqui! Offline é uma coisa! Sem player! Aí ele vai rodar tranquilo! Agora! Quando tu bota player ali jogando! Que é quando... O bagulho... O bagulho trava! O bagulho dropa! Fica daquele jeito! Tá bem escuro o jogo! Não dá pra enxergar nada! E sem... O jogo não tem assistência galera! É bem difícil! Pô! Mas eu achei divertido! Se fosse uma equipe trabalhando ali mesmo! E se não tivesse o Delta Force! Não tem como competir com o Delta Force cara! E quem tiver uma conta Delta Force galera! Me manda lá no Instagram! Para eu poder logar! Quem puder ler o QR Code! Para eu poder gravar aqui para o canal! Queria muito testar mano! Um inscrito tentou me emprestar! Mas ele não consegue ler QR Code! Vamos tentar avançar ali! Avançar um pouquinho para tentar tomar... Ó! Tem um cara aqui! Que está aparecendo e sumindo! Nossa! Eu também não sei de onde! A ciência está meio ruim mano! Do jogo! Eu nem mexi em nada tá galera! Nem... Nem mexi nada! Só mexi ele na HUD ele mesmo para não ficar... Horrível a Gameplay! Nossa! Morremos! Morremos! Falei que tem player mano! O bagulho aqui tá maneiro! Tá maneirinho! Tem bastante player na verdade! Bastante! Eu não sei se são todos! Tá! Mas a grande maioria aí é player! Por isso que o jogo dropa muito FPS! Tô jogando no ROG 5S! Dropa muito! Trava! É muita... Muita bagulho na tela! É gente jogando... Bomba! Helicóptero! Dá para enxergar praticamente nada! O que ajuda é... É esses... Esses pontinhos na tela mano! Recuo sinistro também! Se não fosse esses pontinhos na tela aí... Fodeu! Os caras estão tentando tomar nossa base! Eu tô em que time? Tô na... Na Rússia né? Eu acho! Americanos filha da puta! Respeita! Respeita a mãe russa! Aqui dentro não enxerga nada! Nada, nada, nada! Mano, toda hora o joystick falha! Toda hora! O jogo tá bem pesado mano! O jogo tá bem pesado mano! Bem pesado! Tá ligado? Celular tá peidando aqui! E o gráfico tá no médio... No médio eu acho! Nossa! Bem lagado! Sai da escada seu bot! Nossa eu não matei! Pô! Fazer um loadoutzinho! Fazer um loadoutzinho! Acho que o jogo fica maneiro hein! Eu vou ter que botar o áudio do jogo lá no... Lá no... Lá embaixo! Senão... Ui! Morri! Morri mas matei um ali hein! Morri mas matei um ali! Eu quero tentar subir nessa escada cara! Só que é muito maluco vindo ali! Quero saber o que que tem lá em cima que todo mundo quer subir! Quer pra fazer uma trapzinha aqui pra eles? Vamos ver se a gente consegue... Pô imagina jogar de sniperzinha cara! Deve ser maneiro! Pior que deve ser maneiro! Ah! Caio que tem gente aqui! Os caras nascendo tudo ali mano! Porra! Tentei fazer uma trap e eu que fiquei de xereca! Americanos filha da puta! Partida ta... Tamo ganhando eu acho né? Não! Eu acho que é quem zerar primeiro? Não sei mané! Mas vamos até o final da partida! Se o celular não travar de novo né? Se o celular não travar de novo e reiniciar aí do nada! Mano! O jogo é difícil! Aí ó! O jogo é difícil! Difícil! Além de tu não enxergar nada! As armas tem um recuo! Chato! E não é fácil não mano! Ah! Eu jogo outro jogo! Eu vou chegar aqui arrebentando! Calma! Vai devagarzinho! Tô um tempo pra gravar essa... Esse jogo mano! Nossa! Tomei! Vou deitar aqui! Tu esperar um pouquinho ele recarrega a vida! Oh! Eu fico falhando! Intel report! Os forças inimigos estão se torcendo! Eles só tem 500 reforços left! Nossa! Nosso tiro não tá pegando ali porque... Ah! Calma que é tudo nosso! Tá com delay na sense também! Que isso! Que mentira! Que mentira rapaziada! Olha só! Cara, acho que a gente... Eu não sei se a gente ta ganhando... Acho que a gente ta ganhando! Porque a gente ta com mais pontos dominados! A gente ta com 3 pontos dominados! Fazer uma Trapzinha aqui contra eles! Tenta pegar eles nascendo! Pegamos ali Mano, o touch toda hora falha, tá ligado? O celular tá peidando e tá esquentando pra caralho Mesmo com 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 cooler Morreu, gente Nossa, travou a mira Ai, 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 não Não quero morrer, não quero morrer Tá abrindo mira, galera, caralho Agora foi Não tá atirando, porra É foda Não tá abrindo mira, não tá atirando, porra Ai, tá me trolando, né, filho Caralho É, o jogo tá com problema, galera O jogo tá com bastante problema Agora foi Vira e mexe alguma coisa que ele não responde Pegamos Sempre que eu paro de atirar O joystick trava Caralho Nossa Tá de problema Fantaria, ministro, tá como? Esquece Na teteguinha dele, mano Ele deitado também vira de ladinho, mano Maneiro Ficou maneiro O robô me aquil aqui Cara, a áudio do jogo é ruim demais Nossa, quantidade de gente que tá ali Ai, não tá abrindo mira mais Vai, filho, abre mira Pegamos Ih, acabou a partida Ganhamos, ganhamos, mano Olha lá É, rapaziada Aqui, a mãe russa tá mandando, filho Mãe russa tá mandando Começamos A gente começou com a partida já rolando, né Ih, ficamos em primeira ainda Olha lá, ó Uma killzinha na frente É, só morremos oito Rapaziada Consegui colocar 60 FPS Que eu mexi no Gertz da tela E aí Olha a diferença que já dá Mas tá dropando bastante Então vai ter hora que ele vai descer pra 30 de qualquer jeito Vai dar mais travado Igual agora Mas, ó Já deu uma diferença boa, mano Ó, ó como é que trava Como é que trava e drop FPS Mas vamos ver Vamos jogar um pouquinho aqui pra ver como é que Como é que a gente se sai Só pra mostrar a vocês aí 60 FPS rodando 40 graus, mano Pegamos Pegamos Opa Não tem ninguém aqui Deitei Caladinho, caladinho, galera Estilo pro play, ó Mais uma Ih Não sabe que a gente tá aqui, não Ele não sabe Infantarinho Aí Acho que tamo Estados Unidos hoje, hein This is America É, filhão Isso, vai tirando pra lá Vai tirando pra lá Não tem ninguém aqui, não Caralho Fizemos uma trap aqui Pica, mano Vai fora, rapá Porra, 60 FPS Se ficasse Ai, tô tomando, tô tomando Tem um cara de tanque de guerra aqui na frente, mano Se ele ficasse fixo Seria muito melhor Nossa, esse tanque é rival? Não sei Não vou ficar pra ver, não Tá tirando pra cá Caralho Tamo jogando muito agora Se sentem Só no chill Só no chill Não sei se eles estão nascendo aqui Tava nascendo, né? Acho que a gente tomou Eles não vão nascer mais aqui, não Ih, galera Travou tudo aqui Travou tudo Ah, agora voltou Que barulho é esse, mano? Tenta pegar esse cara aqui Já vou encerrar já por aqui mesmo Ah, acho que pegaram Ai, tomei Galera, vou encerrar aqui Esse é o Firefront O jogo tá sendo um desenvolvimento indie, independente Mas, acho que ainda falta muito O jogo tá maneiro, tá interessante Porém, início de projeto ainda Se gostou, deixa aquele like Se inscreve no canal E tamo junto E aí E aí E aí